Salve, salve, galerinha! Tamo junto aí pra mais um vídeo, um vídeo que, sinceramente, eu nem sei porque eu tô fazendo. Porque caso aconteça qualquer situação exposta aqui nesse vídeo, eu vou ficar muito surpreso e muito feliz. Mas eu duvido, né? Conhecendo a nossa diretoria, eu duvido muito. Mas vamos lá, a gente é teimoso, então a gente faz. Você já deve saber que o Fernandinho, né? Volante histórico do Manchester City, um dos principais nomes do elenco pro Guardiola, capitão por diversas vezes, titular, foi até improvisado como zagueiro em algumas ocasiões. O Guardiola adora esse jogador e não gostaria que ele saísse, mas ele vai sair. Ele tem contrato com o City só até junho. É verdade que ele perdeu um pouquinho de espaço nos últimos meses aí, então ele deseja jogar regularmente, ele vai sair do City e tem a vontade de voltar ao Brasil. E um dos prováveis destinos é o Atlético Paranaense, que foi o clube que o revelou, né? Enfim, quando eu vi essa notícia, achei ok. Não dei muita importância, porque acho que não tinha nada a ver com a gente. Mas depois de saber da lesão do Jailson de ontem, né? Essa notícia pipocou aqui na minha cabeça. E você não precisa ser muito gênio pra juntar Tico com o Teco e entender as oportunidades que o mercado traz. O Palmeiras tem um elenco curtíssimo de 24 jogadores. Agora 23, porque o Jailson se machucou, o Jailson rompeu os ligamentos cruzados. E se o Jailson voltar a jogar nessa temporada, é só lá pra novembro e olhe lá, né? Porque não é só simplesmente, ah, tá liberado pra atuar. Depois tem toda a parte de recondicionamento, tem toda a parte técnica que precisa recuperar. Então, acho muito difícil que ele jogue essa temporada ainda. Mas se jogar, vai ser só lá pro finalzinho. O Palmeiras já tem um elenco curto, que ficou mais curto ainda. E, cara, volante e Patrick de Paula foi embora. Jailson se machucou. Gabriel Menino não tem mais oportunidades. Ele tem a chance de ouro agora nas mãos dele. Vamos ver se ele vai aproveitar. Fora isso, a gente tem algumas outras situações na base. Tanto o Picálio quanto o Fabinho. Mas pensando nos compromissos que o Palmeiras tem na quantidade de jogos, eu acho que precisava contratar, certo? Eu acho que precisaria aumentar esse número de jogadores. Precisa iria de um centro-avante, precisaria talvez de um meia. E agora, na minha visão, precisa sim de um volante. E o Fernandinho tá aí. Mas é um jogador que vai sair de graça. Só vai precisar pagar salário. Imagino que não vá ser um salário tão baixo assim. Mas se um dos prováveis destinos é o Atlético Paranaense, o que o Atlético pode pagar que o Palmeiras não pode? E antes que comecem. Ah, mas o Fernandinho tá velho. Mas o Fernandinho isso. Bobeira. Bobeira. O Fernandinho tá jogando até pouco tempo atrás. De novo, é um jogador que o Guardiola adora e não queria que saísse. O Guardiola não queria a saída do Fernandinho. Então, ele é um jogador, sim, que tem muito, mas muito a agregar ao futebol brasileiro. O Fernandinho joga bola demais. Jogador de duas Copas do Mundo. Titular do City, capitão durante muito tempo. Homem de confiança do Guardiola. Tá com 36 anos, é verdade. Já é uma idade um pouco avançada. Mas até aí, o Felipe Melo tava aí com 38, 37 anos, jogando no Palmeiras, sendo titular e sendo importante na maioria das decisões. O Fernandinho é um cara que se cuida, é um cara que teve pouquíssimos problemas físicos durante a carreira. Eu acho que seria uma ótima reposição a essa lesão do Jailson. Fora que você traz experiência. Você traz um cara com uma carreira consolidada, um cara com uma visão diferente de futebol, que pode agregar muito a esse nosso elenco jovem. Eu gosto da ideia do Palmeiras de trabalhar com jovens, mas eu acho também importante você mesclar. A gente tem uma espinha dorsal com jogadores um pouquinho mais experientes. E eu acho que o Fernandinho chegaria pra dar a experiência que a gente perdeu com a saída do Felipe Melo. Quero muito saber a sua opinião. Embora eu não acredite que o Palmeiras vá fazer nenhum movimento pra buscar o Fernandinho, eu não posso deixar de levantar essa bola aqui, porque a nossa função às vezes é essa. pensar situações que muitas vezes quem é pago pra pensar não pensa. Mas é isso, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Hoje à noite tem live, a gente vai abordar o clássico, vai abordar a lesão do Jailson, possibilidades de mercado, uma série de coisas. Contamos com a participação de vocês. Valeu!